Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Alô! E aí? Oi! Que cara é essa? Porque a gente hoje vai jogar no Nintendo Wii, que chegou com um dia alguns dias atrás. Acho que foi domingo. Foi domingo? É, foi no domingo mesmo. Domingo, ali ó. É, domingo. Ó, a gente tá jogando de noite. E para dizer a verdade, sabe por que eu tava vestindo essa camisa? Eu nem queria vestir ela, eu só vou vestir para fazer vídeo. Eu tava de cueca quando eu tava jogando aqui. Acho que o pessoal não precisava falar isso, né? Tá. Então, ó, gente. Para dizer a verdade, se você estiver no Nintendo Wii, é assim. Tem dois controles que você vai ver. Tem 200 jogos no meu. Eu não sei quanto eu tenho de verdade, mas só que pela minha conta, deve ter uns 140 pelo... 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 pelo mata. Hum, tá bom. Tem 140 aí. Você vai mostrar como é que acessa? É, aqui ó. Vá, coloca aí. Que o controle é o mouse. É, o controle é o mouse, gente. Mas primeiro... Mas primeiro... Mas primeiro... Se inscreva no canal, ative o sininho, faça todas as notificações e compre nossos livros. E se você comprar todos de uma vez, você vai receber só um frete grátis. Não, só um frete. Não vai ser grátis. Mas vai ser só um frete ao invés de vários. Muito bem. Não esqueça de seguir a gente em redes sociais também. Tá fazendo careta, é? Deve ser fé, menino. Agora, ó, bora aí. Tá vendo esse negócio bem aqui? Isso daqui é o que capta... Capta. Capta o mouse. O negócio só pega até aqui. Só pega até a farinha. Então, aqui... Ó, se alguém jogar água nesse controle, você vai quebrar, tá? Lembrando. Por que alguém jogaria água no controle? Se você jogar água no controle, só vai ter um controle pra você jogar. Sim, mas por que alguém jogaria água? Eu não entendi ainda, mas tudo bem. Vai, explica, explica. Aqui, ó. O mouse. Você vai apertar assim. Ah, não. Foi sem querer. Você apertou o quê? Só um celular, né? Ah, menu I. Aqui, ó. Aqui. Comenzar. Você vai vir aqui. Tá em espanhol. E aqui. Depois aparece esse negócio. Ah, boa. Aí depois vocês vão ver quantos jogos tem aqui. Loading. Oh my God. Ó, jogos. Ó, aqui ó. Tem muito jogo. Tem muito jogo. Mas só que hoje. Gente. Vai ser vários vídeos. E eu vou jogar todos os jogos que tem aqui pra vocês. Todos? E não só esse não, né? Tem mais aí. É. Tem uns antigos ainda. E no próximo vídeo a gente vai jogar Mortal Kombat. Mortal Kombat. Não precisa fazer isso, né? Ah, mas eu ouço Mortal Kombat. Tem que cantar a música. Mortal Kombat. E ó, se você ficar cantando isso toda hora, só uma pessoa, a pessoa vai ficar enjoada. Não sei. Não sei como você... Eu nem sei se no jogo tem essa música. Eu sei que é do filme. É. Mas aqui tem, tá? Você ouviu já? Tem a música? Não. Você já acionou o jogo? Não. Eu nunca joguei não. Os únicos jogos que eu já joguei aqui foi o de Godzilla e o Mario Kart. Ah, Mario Kart. É famoso. Mario Kart não é famoso não. É sim. Já tá aparecendo o Big Bang Theory. Tá. Demora mesmo assim, é? Demora um pouquinho. Mas deixa eu falar. Ó. Ó gente. Tá aí, né? É só esperar um pouquinho. Vai aparecer isso. Atari. É um jogo da Atari. É um jogo da minha época. Ó. Motocombat. Parece a abertura de Motocombat. Ó. Ó. Pra vocês passarem... Sidney, Austrália, São Francisco, USA, Osaka, Japão. Ó. New York. Pra vocês passarem disso, é só você apertar o B. Mas aqui eu não vou passar pra vocês verem, tá? Ah, tá. É a introdução dos monstros. É. Kikidora. Papai, você também vai jogar, tá? Eu só tô com uma mão, mas eu jogo. Não. Papai. Violante. Aqui, ó. Você bota aqui em cima, ó. Ah, mas aí é melhor ficar mexendo. Entre aí e você jogando. Tá bom. Mas você consegue jogar só com uma mão e tem dois controles? É, eu dou um jeito. Tá. Por acaso, você tá segurando com a mão esquerda? É. Tá. Então eu sinto mais forte. Jet Jaguar. Yorga. Yorga. Godzilla 2000. Não. Godzilla Unleashed. Sem coleiras. Godzilla Unleashed. Sem coleiras. Godzilla, sem coleiras. Pra vocês passarem disso, você aperta o A e o B, tá? Ó, pra vocês jogarem, você aperta um aqui. Aqui, ó. E lucha. Que é luta em espanhol. É. Aí você escolhe o seu personagem. É. Ó, o meu não vai ser Godzilla, não. Tem outros personagens que eu ainda não liberei, mas agora eu vou jogar o Kiryu. Porque Kiryu, velho, eu já tô muito acostumado em jogar com ele. Tá, eu vou escolher o meu. Não! Ainda tá no Godzilla, no meu. Ah, perdão, deixa eu apertar o B. B. B, pronto. Na verdade, ele joga com Godzilla normal. Aí. Agora... Peraí, você escolheu já? Aham, aqui, ó. Então sou eu, peraí. É. Agora sou eu que escolheu o vermelho. Não vai, eu vou escolher o Kiryu ou o Destroyer. Eu vou escolher... Escolhe. Eu vou escolher surpresa. Ah, não. Então Rodan, pronto. Rodan, como que eu joguei Rodan? É, surpresa sempre... Ó, Rodan tem um ataque especial, tá? É o quê? Rodan, ele tem esse ataque aqui, ó. Um ataque giratório que você fura o personagem. Nossa. Se você fosse com o Megalon, você ia ter mais sorte, porque o soco dele é uma broca entrando. É, deve doer, uma broca entrando na barriga. É. E eu já joguei contra o Megalon, é bem difícil. Ele derrotou duas vezes. Deixa eu ver um mapa bem legal que convive com a gente. Tá, você escolheu Rodan. Tá, eu vim aqui no Japão. Oba, radiação. Carregando a Osaka. Droga, vai. Rodan. Uhul. Cadê eu? Eu tô ali, ó. Papai, eu tô na sua frente. Rodan tem raio? Ele tem. Ó. Ah, só eu atirando, é? É. Queimei minha energia toda. Ué, Rodan tem asa e não voa? Ele só fica pulando também? Não. Papai, é assim que voa. Ó, papai. Você, ó. É assim. Você faz isso. Ó, você faz isso. E ó. Você aperta esse daqui também. Ah, tá. Mas ele não vai ficar voa toda hora. Como que eu queria o que eu fiz. Eu estou voando. Você pode cair em mim, tá? Que eu tô mudando. Você não sabe. Ah, papai. Deixa eu tentar fazer um negócio. Deixa eu tentar fazer um negócio rapidão. Deixa eu tentar pegar esse preto. Uhul. Você vai jogar a minha cabeça? Ui. A porrada foi pesada, viu? Você já perdeu de dano. Ó, minha cabeça tá pegando fogo. Ah não, que eu tô recarregando. É, deixa eu recarregar aqui. Pá. 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 Você acha que gostoso de um padrão? Não. Mas só que ele é, ó. Só que ele é, ó. Só que muro. Só que muro. Só que muro. Só que muro. Você tá fugindo, né? Tô esperando você aqui. Você esqueceu que eu estou só com a mão? Vou aqui no ataque, ó. Vou lá mais. Pode voar. Vou destruir prédio. Ô, você me derrubou. Que coisa feia. Eu caí, eu caí, eu caí. Vou atirar raio. Oxi. Mereceu se você já jogou. Vai, solta. É meu vencedor. No. Ah, tá vendo? Decideu de mal. Agora é você que vai se dar de mal, tá? Eu tenho que ir chutando pra poder andar. Ô. Hehehe. Você não tem nada. Dificilinho. Toma. O Prédio acertou no meio do meu monstro. Oi, gente. É engraçado esse jogo. Porque você, pra jogar, tem que ficar se tremendo toda pra ir. Tem que ficar se sacudindo. Hehehe. Peguei esse... Super. Turbó. Peguei. Quase que eu já gostou. E aí. Ai. Eu não sei se eu me joguei no chão ou se... Eu não sei se eu me joguei no chão ou se eu me joguei no chão ou se eu me joguei no chão? Poxa, mas gente, para de te atacar. Porque você é Gorzilla, o monstro mais perigoso do mundo. Na verdade, existe uma coisa mais perigosa do que eu. É o ser humano. Não, sabe o que é? O buraco negro. O buraco negro me derrota. Fácil. Eu acho que Gorzilla sobrevive ao buraco negro. O buraco negro é um buraco preto que nunca acaba. Ele absorve até a luz, né? É. Tá tonto. Parece. Ó, eu estou vendo. Estou na vantagem. Você não viu. Ah, mas eu mereço um ponto esse que eu estou jogando só com uma mão. Enquanto você está usando as duas. Cai em cima de mim, vai. Cai. Até parece que é fácil. Um. Sai como é que você faz isso? Morrendo. Ah, não não. Ai. Calma o seu raio. Rapidinho, deixa eu carregar. eu vou te dar conta falta quanto tempo falta 3 minutos ainda de luta parece uma eternidade agora sou eu que vou derrubar o filho ou não solta o raio eu estou sem energia não papai pega aquela pedra tem que ir lá a pedra amarela olha que ataque interessante eu só fiz sacudir minha mão cadê eu ai um ataque voador tem que ser com as duas mãos com a mão só acho que era aquele ali que ele acabou de fazer como é que você fez eu apertei o a e o b e sacudi assim olha lá ele deu ali uma cambalhota vai soltar o raio cadê eu acho que eu fiquei afogado papai olha ali deixa papai eu não vou fazer nada com você não eu vou te levar para você carregar sua energia vem aqui é sério vem aqui isso vem aqui ó tá ali aí vai quebra quebra pronto agora a gente pode brincar de bolinha deixa eu enxergar um pouco brincar de bolinha um atirar no outro para ver quem vai cair para trás e 3 2 1 vai eu estou perdendo no final da minha energia Godzilla tava cheio oé aprendi a fazer um negócio diferente ó um voo rápido É, eu estou sem energia. Me dei mal. Então é mal você. É, me dei mal isso mesmo. Rapaz, essa luta não acaba não. Acabou, acabou, acabou. Godzilla. Perdi por ponto. Pronto, pode dar tchau. Porque essa luta foi muito demorada. Ó, agora não vai demorar não. Quer ver? Não, mas são sempre 10 minutos. Tá. Aí o vídeo fica muito bom. Ó, 9. Só 9 agora. É, mas é 9,53. Aí está diminuindo lá. São 3 rounds, pessoal. Não, não, são 2 rounds. Sim, mas se ficar empatado os 2, já vai para o terceiro. Vamos ajuste, eu estou filmando. Dá pausa, vai. É só apertar o mais. Pronto. 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 Como é que termina, rapaz? Pronto. Eu não sei. Estão doendo. Ai, ai. Faz tempo que eu não faço. Faz tempo, a gente fez semana passada. Bom. Gente, a gente vai continuar treinando aqui no jogo, tá? Tá. E aí, semana que vem, a gente vê outros jogos. É, a gente... Comentem aí se vocês gostaram desse vídeo que tem esse jogo. E se vocês sugerem algum outro jogo que provavelmente a gente tenha aqui gravado. Tá certo? Que careta feia é essa menina? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Dar o like no vídeo. Comer a recomendar para os amiguinhos. É mostrar para os quais. Amigão! Ah, lembrando que uma coisa importante desse jogo é que ele aqui economizou o próprio dinheiro para comprar. Não foi a gente que deu para ele, não. Ele juntou dinheiro durante alguns meses para poder comprar esse vídeo, esse videogame dele. Foi! E foi 430 reais. Exatamente, exatamente. Ele juntou e comprou. Então, até o próximo vídeo e comprem nossos livros. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.